Esta quarta-feira, dia 11 de setembro, marca a história em que, há 34 anos, foi promulgado o Código de Defesa do Consumidor. São nas unidades do PROCON, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, que a população busca ajuda nos casos mais complexos. Instituído em 1990, o CDC, Código de Defesa do Consumidor, representa um marco na defesa dos cidadãos contra práticas abusivas e desleais no mercado do consumo, assegurando a dignidade, a saúde, a segurança e o direito à informação dos consumidores. O PROCON serve como órgão fiscalizador para que os artigos do CDC sejam cumpridos. O Código de Defesa do Consumidor veio para equilibrar o mercado de consumo e o PROCON é um dos órgãos que atua para fazer valer o CDC que foi criado. O PROCON atende de forma mais célere para o consumidor, ele evita abarrotar o poder judiciário. Então, é importante que o consumidor, primeiro, quando tem alguma demanda, compareça ao PROCON de forma administrativa para a gente tentar mediar e solucionar esse problema do consumidor. Localizado na rua São João, no centro de Governador Valadares, o PROCON, Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, atende diversas pessoas diariamente. Na unidade, são realizados os atendimentos, a termações e as conciliações. Caroline conta quais os documentos e o passo a passo que o consumidor deve seguir para dar início a um processo administrativo. Nós orientamos que o consumidor que tem algum problema, algum problema, alguma lesão ao seu direito, compareça trazendo a identidade, o CPF, o comprovante de residência, o cupom ou o documento fiscal. Ele comparece ao PROCON e relata qual é o seu problema e nós fazemos uma triagem. Posteriormente, após essa termação, é aberto um processo administrativo, o momento em que a gente notifica o fornecedor a apresentar esclarecimento acerca da alegação do consumidor. Aqui no PROCON regional, em Governador Valadares, são realizados, em média, 30 atendimentos diariamente, com a taxa de 89% em resolução de conflitos. O atendimento do PROCON é totalmente gratuito. O CDC tem 119 artigos e o trabalho do PROCON é dar apoio ao consumidor, que muitas vezes desconhece alguns capítulos. A gente protege o consumidor de uma propaganda enganosa, de uma publicidade abusiva, de um contrato desleal. A gente protege o consumidor para que não haja, por exemplo, uma venda casada. E a gente faz uma orientação para o consumidor também de quais são os seus direitos. Por exemplo, o direito de arrependimento que o consumidor possui, ao efetuar uma compra online, ele tem um direito de arrependimento de sete dias, de cancelar a compra e ter a restituição do valor. Então, o PROCON, ele faz esse serviço de orientação para a população. Obrigado. Obrigado. Obrigado.